O que foi mais difícil de você mudar na sua carne mesmo, humana, assim, nesse período? Eu era muito, como é que eu vou dizer? Explosivo. Não é um, assim, você vai percebendo onde você tá errando, tem coisas mais difíceis. Não, total. E a gente tá num processo constante, né? Mas eu acho que o que era mais latente, assim, é que eu era muito explosivo. Eu lembro de recém-convertido, conversando com meu pai, eu fiquei irritado com alguma coisa, eu soquei o parabrisa do carro, quebrei o parabrisa do carro. E aí seu pai, nossa, que conversão foi essa, né? Julgando. Mas sabe qual foi um ponto que eu acho que foi importante? Eu sentia nojo de quem eu era. Então eu lembro que na minha oração eu falava, Deus, eu tenho nojo, eu não quero ser assim. Isso me envergonha. Porque enquanto você não tiver nojo de quem você se tornou, você não tá pronto pra ser quem Deus sempre quis que você fosse. Então eu lembro que no escritório, às vezes eu ficava irritado com alguma situação, alguma coisa, eu ia pro banheiro, começava a chorar, falava, eu não quero ser refém do meu sentimento. Eu não quero ser refém. Porque se alguém me irritava, eu, ufa, se alguém me fechava, eu queria ir e fechava com o carro. Você se inflamava, né? E eu percebi... Era o incendiário pro outro lado, né? Pro outro lado, né? Do inferno esse incendiário. E aí sabe o que eu percebia? Que quando você não tem domínio próprio, você é refém de qualquer circunstância exterior. Qualquer pessoa consegue roubar a tua paz. O fruto do espírito é mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Então eu comecei a perceber o seguinte, Deus, enquanto eu não tiver o fruto do espírito, eu não vou conseguir experimentar essa paz que excede todo entendimento. Porque qualquer pessoa consegue tirar a minha paz. Quem me ajudou muito nesse processo foi o meu sogro. E ele me ajudou me irritando. Intencionalmente. Ah, é? É. Ele sabia que, por exemplo, uma coisa que me tirava do cérebro, alguém interrompeu uma conversa. Então eu tô aqui conversando, aí ele chegava e falava, por exemplo, Karina, mas aqui... Aí eu... Pera aí só um minutinho, deixa eu só terminar aqui. Não, mas... Aí ele fazia isso repetidas vezes. Aí às vezes eu levantava da mesa, aí ele... Daqui em termínio eu falava, não, não, já foi. Fala, meu filho. Não, não, não quero mais falar não. Já foi. Tá tudo bem. Sabe aquele cara mimado, sem domínio próprio? Tipo, 70% da nossa geração sem Jesus, né? Mas enfim. Aí ele achava a graça daquilo e ele ria e aquilo me irritava mais. Teve um dia que eu falei pra Karina, seu pai é maluco. Ele sabe o que me irrita e parece que ele só faz o que me irrita. Ela falou, é por isso que ele faz. Porque ainda te irrita. O dia que parar de te irritar, você tá pronta. E foi isso. Teve um dia que eu falei, quer saber? Eu não vou ser mais refém, não. Aí ele interrompia e eu falava, vai lá, sogrão. Pode interromper de boa. Tô aqui, tranquilo. Pode falar daqui. Aí eu começava a falar, ele interrompia de novo. Aí eu, vai lá, sogrão. De boa, sem problema. Até que eu falei, quer saber? É isso, mano. Quando eu começar a ter domínio próprio, nenhum sentimento me domina mais. Então, vencer essa questão da explosividade, nem sei se existe esse termo, mas acho que existe, né? Pra mim foi um romper na minha jornada de fé. Porque quando você consegue governar a sua boca, você consegue governar a sua história, né? Quando você consegue governar as suas atitudes, você consegue governar a sua história. Agora, se você não se governa, você não consegue governar nada. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Irmão, se a sua fé não é poderosa a ponto de mudar as suas palavras, como que você acha que você vai ter fé a ponto de mudar a sua história? Tem que começar pelo básico. Tem gente que só reclama do que não tá vivendo. Irmão, começa a abençoar a tua casa. Começa a declarar o que você já tá vivendo. Uma das coisas pra você viver o novo é você começar a declarar o novo. Eu voltei da minha internação. Os primeiros cultos. 2017 já é o melhor ano da minha vida. 2017 já é o melhor ano da minha vida. E teve um cara que me indagou num dia. Ele falou, pastor, você fica falando que 2017 é o melhor ano da sua vida, mas você quase morreu esse ano. Eu falei, pois é, mas eu tô vivo, irmão. 2017 podia ter sido o ano que eu morri, mas é o ano que eu venci a morte. Então, você precisa aprender a nomear os seus milagres. Puxando pra outro assunto, nada a ver aqui, mas abrindo parênteses. Primeira coisa que um homem precisou fazer na criação foi nomear os milagres. Ele não tinha feito nada. Deus fez tudo. Coloca a criação e fala, agora dá nome para tudo que eu fiz. Então, quem faz o impossível é Deus. Você só precisa nomear os seus milagres. Qual que é o nome desse ano? 2022 é o ano do maior romper da minha casa. 2022 é o ano de andar sobre as águas. Olha, não dei nome ainda. Vou começar a nomear. Eu vou chegar em casa e vou dar o nome. Vou te dar uma chave poderosa, Karina. Nunca termine uma estação sem profetizar sobre a próxima. Acabei de terminar uma. Então, eu já tenho que profetizar. Já profetizo sobre a próxima. Vai acabar junho, profetiza sobre julho. Vai lá. Pai, obrigado por julho. Um mês de portas abertas. Obrigado por julho. Eu vou viver milagres com você que eu não vivi até aqui. Obrigado por todas as vezes que você vai falar comigo através de sonhos proféticos em julho. Você começa a trazer. A fé é uma dinâmica de antecipação. A gente traz a existência e o que não existe. É chamar as coisas que não são como se já fossem. Então, você vai terminar 2022? Já profetiza sobre 2023. Você vai terminar uma semana? Já profetiza sobre a próxima. E isso é muito poderoso, cara. A palavra diz que a nossa boca carrega poder de vida e de morte. E que o justo vai viver do fruto daquilo que libera como palavra. Então, é o mesmo trabalho. Você ficar reclamando dá o mesmo trabalho de você abençoar. Você viver murmurando é o mesmo trabalho que você vai ter de você celebrar. Agora, é melhor celebrar. Gera vida, sabe? Então, você pode estar na maior crise. Essa é a maior loucura. Mas é isso que eu amo em Deus, cara. Ele ama confundir os que pensam o que são. Eu estava no meio do meu hospital lá. As pessoas iam me visitar. Cara, mas você está bem? Eu falei, é claro que eu estou bem, mano. Eu prego sobre isso o tempo inteiro. Agora chegou a hora da minha mensagem tomar a vida. Eu prego para quem está internado. Eu prego para quem está num momento difícil. Eu prego para quem está vivendo um deserto. Eu falei, agora chegou a hora da minha mensagem ganhar a vida, irmão. Eu estou nesse lugar agora. E aí, como que eu vou reagir quando eu estou nesse lugar? Se você for voltar em 2017, no meu Instagram, você vai ver lá. Eu dentro do quadro de hospital, um monte de papel preso na parede. Deus falou comigo, começa a sonhar. Eu escrevi um monte de projetos. Eu escrevi um livro dentro do hospital. Eu comecei a sonhar. Aquele lugar pode ser um lugar de morte ou pode ser um lugar de vida. Você que decide qual é a cor que você vai pintar as paredes do teu deserto emocional, sabe? Eu falei, irmão, 35 dias sozinho com Deus. O que a gente vai fazer? Espírito Santo, o que a gente vai fazer junto aqui? Eu só assisti um filme. Eu sou apaixonado por filme. Irmão, eu gosto tanto de filme que, quando eu era mais novo e eu fui espancado, né? Eu fiquei dias em casa. Eu assistia três, quatro filmes por dia. Eu ganhei uma cesta de chocolate da minha locadora na época. Na época que a gente alugava VHS, né? Tipo assim, cliente do mês, né? Eu era o cara da locadora. Mano, esse cara aqui deve ter problema. Quatro filmes por dia, enfim. Quando eu cheguei no hospital e me transferiram depois de alguns dias do CTI pro quarto, tinha uma TV. Primeiro sentimento, eu falei, cara, eu vou zerar todas as séries do Netflix, eu vou assistir todos os filmes. Nem ligou praticamente a TV. Eu assisti um filme que, por sinal, não, tem um capítulo no meu livro só falando sobre isso, Beleza Oculta, com Will Smith. Tem uma parte que ele fala que tem três coisas que conectam toda a humanidade, o amor, o tempo e a morte. Eu parei e falei, mano, tem muita revelação nisso aqui. Tanto que eu tenho um capítulo inteiro falando sobre o amor e o tempo e a morte. E aí, depois que eu terminei de ver esse filme, Deus falou comigo, só esse. Deserto não é lugar de entretenimento. Deserto é lugar de aprendizado. Eu tenho muitas coisas pra te ensinar nesses dias. Não se distrai. Então, Karina, às vezes a gente quer se distrair no momento que a gente deveria estar aprendendo. A gente falou um pouco sobre isso no início, né? Sim, sim. De, cara, viva o seu luto, viva o processo, celebra. Isso faz parte do que Deus está construindo, dos lugares que Ele quer te levar. Então, eu acredito muito nisso. Às vezes a gente quer se distrair, se anestesiar. Mas, cara, desertos são lugares de aprendizado. Incrível esse trechinho, né? Agora, imagina como está o episódio completo. Clica aqui pra conferir. Ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.